Boa tarde a todos, olha só, pensando em literatura infantil, infanto-juvenil, resolvi selecionar estas obras com algo em comum, são edições da saudosa Cossack Naif, como tantos da minha idade, meus primeiros romances lidos foram da coleção Vagalume, da editora Ática, e o primeiro romance lido foi este, A Ilha Perdida, de Maria José Dupré, um livrinho que mexe comigo até mesmo nas releituras, dela também éramos seis, outra obra lida na infância, lida à força, devido à lista obrigatória de paradidáticos, vinha até com a ficha de verificação de leitura, ou verificação de aprendizagem sobre a leitura, por assim dizer. A gente tinha que preencher, e muitas vezes os professores solicitavam aquela ficha respondida sobre o que compreendemos da leitura. Éramos seis, aliás, é uma obra bem interessante, porque na maturidade ela ganha uma carga pesadíssima de dramaticidade, o que passa meio desapercebido durante a juventude. Em resumo, após esta fase Vagalume de minha vida, eu me mantive um infanto juvenis, e até mesmo apenas infantis. Enquanto isso, parte de meus colegas abandonaram de vez o gênero, e a maioria abandonou mesmo foi qualquer forma de leitura. Quando a Cossack Naif surgiu, eu tive a oportunidade de ler grandes realizações do segmento, isso dentro do apuro gráfico da editora, que foi uma marca da editora. E aqui eu compartilho alguns desses livros maravilhosos. Não vou falar sobre Pinóquio, porque já há um vídeo aqui mostrando ele em detalhes, e uma postagem escrita no blog. Deixarei o link na descrição. Mesmo caso com o Peter e o Andy. Também há uma resenha aqui, e eu a considero suficiente. Os contos dos Irmãos Grimm vieram reunidos em um box, com dois volumes. Duas bruxuras, capas lindas, com ilustrações em reserva de verniz, orelhas bem generosas, fonte igualmente generosa, bom espaçamento e boa margem. As ilustrações do J. Borges me lembram bastante. Xilogravuras. Eu adoro xilogravura. Até mesmo por ser uma forma de expressão de arte muito comum em minha região, na região onde eu nasci e cresci. A título de comparação, por exemplo, eu tenho aqui a produção de um arte em xilogravura sobre cerâmica, algo realmente bem próximo das ilustrações existentes no livro. São dezenas de contos maravilhosos, infantis e domésticos, como aliás é o próprio título da obra. Charles Berrault, que nos chama Mãe Gansa, e nós temos Chapeuzinho Vermelho, O Gato de Botas, A Bela Adormecida, Cinderela, O Pequeno Polegar e outros contos clássicos. Aqui vem a lista. Também inclui uma pequena tala em volta da capa, com o nome dos contos. Também utiliza cores diversas no miolo. Ilustrações de milimbo. Muita espaço em claro ao redor do texto, o que é agradável para a leitura, principalmente se tratando de crianças e pré-adolescentes. Outro detalhe bacana é que, além da diversidade de cores do miolo, também há diversidade da gramatura do papel. Por exemplo, aqui a gente tem algo similar ao Couché. E aqui já passamos para algo similar ao Pólen. Fábulas selecionadas de Jean de La Fontaine. Dezenas de fábulas, com ilustrações do Alexander Calder. E se trata de uma edição bilíngue, com texto original à esquerda e a tradução à direita. Ótimo padrão de qualidade, como sempre. Capa dura, bom papel de miolo. E uma das obras pelas quais eu tenho bastante carinho aqui em minhas estantes. O Harry Potter, do Pierre Travis, ficou lindo, cara. Porque o box é a própria bolsa da babá sobrenatural. E o tipo de encadernação também ficou bem interessante. Aqui a costura é aparente, com título nesta lombada formada pela reunião dos cadernos. A capa possui uma textura muito gostosa. Que dá a sensação de que você realmente está tocando em um tecido mais grosso. Utilizado comumente em casacos e roupas para frio. Foi impresso na China. E o papel do miolo, Yu Long, também possui uma textura bastante diferenciada. É algo diferente de se tocar. Dá a sensação de que a gente está folheando o tecido. As ilustrações e parte do projeto gráfico ficaram por conta do Ronaldo Fraga. Que além de designer, também é um conhecido estilista nacional. Daí talvez este resultado primoroso obtido. Jumanji, do Chris Augsburg. Muita gente diz não gostar deste livro porque isso é algo bem parecido com o que viu no cinema. Obviamente está impossível, até porque a prosa de Jumanji é pequena, bem curtinha. As ilustrações são lindas e a arte do autor é onde ele sempre mais se destacou. E não no texto. Muitos bons autores se inspiraram dele, em sua arte, como por exemplo, Shaung Tan. Ficou bem conhecido entre nós, aliás, por este livro, A Chegada. Várias obras infantis da Cossack Naive saíram neste formato. A título de exemplo, eu posso olhar aqui mais duas. Onde vivem os monstros, do Chris Sendak. Um grande clássico da literatura infantil. Texto bastante reduzido, com mais destaque à arte. É uma obra linda, onde acompanhamos Marx e seu enfrentamento aos demônios interiores. A arte sempre exuberante. Uma verdadeira narrativa gráfica, com apoio de pouco texto. Chapézão vermelho, dos irmãos Green, com ilustrações da Susanne Jansen. O que mais me chamou a atenção neste volume foram as ilustrações, que lembram bastante uma coletânea de fábulas que eu possuí com Ando Guri. Eram ilustrações que me davam medo. E no miolo, como capricho a mais, utilizar um papel similar ao coche. E o melhor, fosco, que não atrapalha a leitura, sem muito reflexo. Ávora generosa, de Chelsea Westheim, com tradução de Fernando Sabino. Eu confesso que é uma obra que não tem nenhuma relevância em minha vida, porque eu só a conheci na maturidade. Contudo, pessoas que leram quando crianças se dizem marcadas por esta leitura. Não nego, contudo, que é uma bela parábola sobre aquela ânsia maldita por sempre ter e se querer mais, e nunca se estar satisfeito com nada. Acredito que é algo que serve de reflexão para todas as idades. E por fim, este livrão fabuloso, As Surpreendentes Aventuras, do Barão de Muthhausen, escritas por Rudolf Erich Hasper, traduzidas por Claudio Alves Marcontes, com ilustrações do Rafael Coutinho. Meu primeiro contato com este personagem folclórico e seus delírios de aventuras foi por meio deste filme. Há décadas, quando era guri, assisti na TV, e há vários e vários anos postou este DVD, para matar a saudade de vez em quando. Mas não há relação entre a obra e este filme. A nossa é o personagem central, o Barão de Muthhausen. É um livro bem grande, 34 por 24 centímetros, e o maior destaque na concepção, creio, talvez seja o uso dessas capitulares ou capitais, diferenciadas no início de cada parágrafo. Ficou um livro pesado para se manusear, mas é um baita livrão, lindíssimo, uma coisa gostosa e divertida, e vale muito a pena tê-lo na estante. Basicamente é isso, não vou me estender mais sobre o assunto. Algumas resenhas que eu ainda possuo no atual blog deixarei linkadas na descrição, e posteriormente talvez falo um pouco mais sobre cada uma obra em particular. Um abraço a todos e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto